Em ação, tomando a vida imortal Transformando com um toque sobrenatural Ossos, carne, sangue, pele e coração Quando em corpo glorioso Deus me transformar Nada nesse mundo me impedirá De subir no arco Com asas de anjos e corpo de luz Em algum lugar nos ares desse céu azul Encontrarei aquele que morreu na cruz Diante dos salmos, diante dos anjos Direi a Jesus Deixa de dizer que eu te amo Que há muito tempo sonho Olhar dentro dos meus olhos Que de ser te adoro Deixa eu beijar o rosto santo